Olá, meu nome é André Barbosa Bonova. Eu gostaria de conversar com vocês a respeito da distribuição de alimentos. Como que é o processo de distribuição dos alimentos do campo até o consumidor? Nós dizemos farm do forque, na verdade até o garfo do consumidor. Existe uma cadeia de distribuição de alimentos muito complexa que vai do campo até o transporte e do transporte à transformação. Essa transformação pode envolver a industrialização e a simples manipulação dos alimentos. Porém, são processos que podem, além de modificar os alimentos, podem trazer alguns riscos de contaminação a esses alimentos, comprometendo a sua segurança. Essas contaminações podem ser físicas, químicas ou biológicas, e essas contaminações podem causar as doenças transmitidas por alimentos. Quais são as consequências das doenças transmitidas por alimentos? Elas podem causar desde um simples desconforto abdominal até a morte, especialmente de pessoas imunocomprometidas, idosos e crianças. A Organização Mundial da Saúde considera que as DTAs é de grande preocupação da saúde pública global e estima que a cada ano cause um adoecimento de uma a cada dez pessoas no mundo. Nós temos aí um quadro da série histórica de DTAs ocorridas no município de São Paulo, de 2007 a 2021, com 25.509 casos de DTA. Os manipuladores estão diretamente relacionados com a contaminação de alimentos quando falamos de alimentos manipulados. É por isso que a legislação sanitária obriga que as empresas capacitem os seus funcionários através de cursos de boas práticas de fabricação ou cursos de boas práticas de manipulação. Essa determinação consta da RDC 216 da Anvisa. Porém, essa capacitação que é feita normalmente nos locais de trabalho fica um pouco prejudicada em função dos turnos cansativos e intensos que esses funcionários têm durante o dia. A solução, então, que eu trago para vocês é o BPF-APP, que é um aplicativo que tem o conteúdo necessário para a capacitação desses manipuladores sob forma de jogos, o que torna o processo e aprendizado divertido e interativo. E ele pode ser acessado em qualquer smartphone. E o funcionário, o manipulador, ele poderá acessar nos seus momentos de descanso ou mesmo no conforto do seu ar. Esses jogos possuem um sistema de pontuação que podem ser adotados pelas empresas como recurso de bonificação e incentivo para os seus colaboradores. O BPF-APP tem uma tecnologia bastante atual, está disponível em Android e iOS e ele permite a inserção de patrocínio de empresas fabricantes de produtos e bens envolvidos nesse processo de boas práticas de capacitação, tais como produtos para higiene, produtos para desinfecção, equipamentos de monitoramento de temperatura de equipamentos, os chamados EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, uniformes, luvas, entre outros, o que viabiliza assim o acesso gratuito a esse aplicativo. Portanto, o aplicativo Educa possibilita o aumento de renda desses manipuladores, promove a segurança dos alimentos e evita principalmente as perdas na cadeia de produção dos alimentos. Para maiores informações, deixo meu e-mail e o meu telefone de contato. Muito obrigada!